No estado de São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo anuncia a realização de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Fundação Vonesp. O período para se inscrever será de 14 de outubro até 10 de novembro de 2022. A validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.